A apresentação é você entrar no sopro e no trono da graça, Deus começa a quebrar grilhões, Deus começa a alcançar quem está nesse quarteirão, porque alguém resolveu louvá-lo e adorar o Espírito Santo. Aleluia! Ah, se a gente soubesse o que acontece quando a gente prega. Aleluia! Ah, se você visse diferente, quando você vinha aqui cantar ou pregar. Ah, se você visse na convicção do Espírito que vidas serão tocadas através da sua vida. A sua vida vai tocar vidas, suas feridas vão curar que está ferido. Aleluia! Aí chegou uma hora, que ela pediu mais vaso. O profeta falou, pede, não pede pouco vaso. Porque o milagre é do tamanho da sua fé. Quantas pessoas Deus pode colocar no seu comando? Você quer que Deus te dê quantas pessoas? Cinco, dez, cinquenta, cem, uma cidade, um estado, quantos? Uma coisa que eu pediu, eu pedi. O senhor está grávida em cinco meses. Cinco meses. No momento do... No momento de intimidade, quem determina o sexo, é provável, é o homem. Mas quem determina a quantidade de filhos, é a mulher. Então, nessa relação de marido e esposa, ele determina... Se é homem, se é mulher, você vai cuidar. Mas a quantidade que ele exige não é você. Não é ele que determina a quantidade. É você. Se Deus colocar longe de cem, você dá conta de cuidar? Se Deus colocar mil pessoas, você dá conta de cuidar? Aleluia. Se é uma formada, a igreja se relaciona com o tígio. Os vados vão sentir. Deus. A mulher que está desesperada com a dívida, por que ela está com dívida? Por que ela está com dívida? Porque ela está o quê? Porque ela está o quê? Vazia. Porque o casamento estava falando que ela está no quê? Porque com os filhos estão sendo ameaçados, ela está no quê? Vazia. Obrigado.